Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, até porque de dia tá muito quente, eu não consigo fazer nada com o calorzão que eu tô sentindo. Então, o vídeo de hoje vai ser nada mais é que eu vou começar a lavar as roupinhas do José e eu vim aqui mostrar tudo pra vocês. É uma das partes mais gostosinhas que eu tô achando, pegar as roupinhas e começar a lavar. Vou mostrar pra vocês aqui como é que eu separei as roupinhas pra poder lavar. Vou primeiro, antes de mostrar pra vocês, eu vou primeiro lá botar minha máscara pra higienizar, tá? E já volto, vou lá mostrar pra vocês também. Então, aqui dentro eu já coloquei uma tampinha dessa aqui de sabão, tá? Sabão, o que eu coloquei aqui foi um sabão que eu já tinha aqui. E vou colocar lisoforme pra poder higienizar e eu também já coloquei álcool. Vou usar esse lisoforme aqui, ó, pra poder higienizar, tá? Mata 99% das bactérias, tá? A máquina já tava limpinha porque eu também já tinha limpado ela antes. Vou colocar essa tampinha aqui. E eu já coloquei álcool também, já limpei por dentro do tambor. Agora eu vou botar ela pra higienizar. Então, isso eu vim aqui mostrar pra vocês como é que eu separei as roupinhas. Ainda tem umas coisas pra chegar, mas só que as coisas que vai chegar eu vou deixar pra lavar depois, né? Falta as coisas do kit B, essas coisas assim que eu vou deixar pra lavar depois, assim que chegar, né? Mas se eu aproveitar essa daqui já vou lavar e passar, porque senão vai ficar muita coisa pra eu fazer. Aí eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu separei aqui. Tirei todas as etiquetas da roupa, das roupinhas. Todas. Essa pequena etiqueta de... De... Que vem da loja, né? Que vem com a identificação. Aí eu vou ver se eu compro a canetinha pra poder escrever nas roupas. Até ver só um pouquinho, porque tem algumas peças que eu já comprei e já ia tirando. Então, desse lado daqui pra cá é só coisa de... Essa escova daqui é porque é escova de jeans, açouca, eu tava limpando o negócio. Desse lado pra cá eu coloquei só as roupinhas... Desculpa, as mantinhas, toalha. Roupa do berço, tipo, coberta, lençol, coeiro, tem essas coisas aqui. Ainda eu comprei algumas, porque tem pouco aqui. Eu comprei e tá pra chegar. Desculpa, porque a falta de ar tá terrível. Ó aqui o buchinho. Tá terrível a falta de ar. Aí desse lado aqui eu separei assim. Que vai ser as roupas de cama, que eu vou lavar desse lado de cá. Aqui, nessa parte da banheira... Deixa eu ver, eu vim pra cá. Nessa parte da banheira aqui, foi roupas ganhadas. Sim, ele ganhou bastante roupinha. Foi roupa ganhada. E o que que eu vou fazer? Vou lavar separado, porque é roupa que precisa de... Tem umas que precisa de mais atenção, porque tá tipo... Algumas tá amarelinha. Tem umas que precisa tirar umas manchas. Então, essas daqui vai ser as que eu vou lavar primeiro. Entendeu? Que eu vou olhar as que precisa tirar manchas, essas coisas assim. Porque são roupas que dá pra usar ainda. Entendeu? Roupinhas. Tem umas que tá bem conservada. Aí essas daqui eu vou lavar primeiro. Que é roupa usada da banheira que eu deixei. Esse lado aqui é os bode. Que eu separei os bode. Tudo novinho. Esses bode aqui são os bode novo. E as calças novas. Que eu deixei aqui também. A maioria que tá ali também. Porque aqui eu separei os macacões também. Pra lavar separado. E as meinhas e a toquinha. Isso aqui vai ser coisa que vai ser lavada na mão, né? Porque é pequenininho. Tudo novinho. Tem que só passar uma aguinha mesmo. Um sabãozinho pra poder tirar a poeira. Já tirei todas as etiquetas. Como eu mostrei pra vocês aí. Todas as etiquetas. Aí só essas etiquetas aqui, ó. Cadê? Tem algumas que tem. Essas aqui. Que eu vou ver se eu tiro depois. Eu vou comprar a canetinha que escreve na roupa. Pra poder escrever e tirar essa aqui, né? Porque pode dar alergia. Aí as roupas eu deixei separadas assim. Aí ali tá a mala maternidade. Mas é porque eu deixei lá em cima mesmo. Porque eu também vou higienizar ela pra guardar. Ai, falta de ar, Jesus. Aí eu separei tudo assim. Tudo por... Vou lavar tudo por... Por etapas, entendeu? Mas tá assim. Então, galera. Eu vou pedir desculpa aqui no vídeo. Porque eu tô com muita falta de ar. Gente, eu falo um pouquinho. A falta de ar vem. Falo um pouquinho. A falta de ar vem. Eu tô com muita falta de ar. Começou essa semana. Que eu não tava sentindo falta de ar. Essa semana, nossa senhora. Então, como eu mostrei pra vocês. Eu deixei tudo separadinho. E vou começar a lavar. Algumas eu vou lavar na mão. E outras eu vou lavar na máquina. Tem algumas peças que são mais delicadas. Como um meinho. Essas coisas assim. Eu vou lavar na mão. Então, galera. Como eu vou começar a lavar por essas. Eu vou separar a roupa branquinha. E roupa coloridinha, né? Porque eu botei tudo junto aqui. Aí eu vou tirar as coloridas. E vou deixar as brancas separadas. Pra poder não manchar, né? E pra poder lavar. Eu vou separar. Porque tem algumas brancas. E muitas coloridas. Então, pra não correr o risco de manchar, né? Então, eu vou deixar separadinho. Separei as brancas das... Das coloridas. Aqui dentro das coloridas. As brancas eu coloquei já pra lavar. Porque eu tive que... Esqueci de mostrar. Mas já tá na máquina lavando. É as que precisa de mais cuidado, né? Porque tem umas que tá meio amarelada. Com um negócio de guardado mesmo, não tem? Aí eu já botei pra lavar. Aí eu vou deixar essas daqui. Vou começar a lavar aquilo lá. Aquela parte ali com a máquina que eu tô trabalhando, né? Como aquilo ali eu vou lavar na mão. Que é as luvinhas. E os... As toquinhas. Eu vou lavar tudo na mão. Galera, eu mudei de ideia. Eu ia lavar na pia, mas eu vou lavar dentro dessa vasilha aqui. É uma baciazinha. Acho que é até da minha sogra essa bacia. Porque faz um tempo que tá aqui. Eu não sei de quem é. Acho que é dela. Então, eu vou lavar aqui dentro. Tá mais limpinho, né? Apesar que a pia também tá limpinha. Mas, sei lá. Tá com uma coisa esquisita. É porque essa casa aqui onde a gente mora é de aluguel. Então, a gente não pode trocar a pia, né? Então, eu vou lavar aqui dentro dessa bacia mesmo. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Olá, meus amores. Então, de novo aqui, né? Mais um dia lavando essas roupinhas. Meu Deus, que roupa que não acaba mais. Então, vou aqui mostrar pra vocês agora o que eu vou estar lavando, né? Pra quem não viu, eu já lavei os macacaluzinhos. Lavei na mão. Lavei eles todos na mão. Já botei no varal. Já deve estar tudo sequinho já pra poder tirar. E agora eu vou lavar os coelhos, as roupas de cama. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, agora eu vou lavar os coelhos. Aí tem uns paninhos de boca também, ó. Ai, tô com falta de ar, meu Deus. Vou lavar esses coelhos aqui, ó. E as mantinhas. E só essas aqui, que são mais delicadinhas, que eu vou lavar na mão. Tem primeiro pra poder não danificar, pegar pelinho e... E bolinha, né? Que fala. E não manchar, né? Esse daqui vai ser o que eu vou lavar na mão. Agora, esse daqui também eu vou lavar na mão. Porque ele é esse negócio aqui, ó. Material, pode pegar bolinha. Desculpa pelo barulho, porque aqui é feriado hoje. Aqui no mundo, né? E vou lavar também essa toalha. Vou botar na máquina. Roupa delicada eu vou botar pra lavar. Porque eu não aguento mais lavar roupa na mão, não. Vai ser essa daqui que eu vou lavar agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui no coloquei só os panos mais... Como é que fala? Flanelado. E eu vou deixar pra lavar isso aqui, tipo toalha, paninho de boca, que tem quase o mesmo tecido assim, ó. De fraldinha. Vou deixar pra lavar junto, né? Pra não... Pra poder não pegar, tipo, algum tipo de bolinha, essas coisas assim, né? Então eu vou lavar tudo juntinho, porque é o mesmo tecido. Agora cobertou assim, ó, grossinho. Vou deixar pra lavar por último. Minha cama tá um azul, viu? Ali, ó, eu botei as roupas limpas e botei um paninho por cima pra não pegar pó, né? Porque até quando eu passar... Galera, essa aqui foi todas que eu lavei ontem, ó. Ontem é tardezinha. Não sei nem se eu gravei. Se eu mostrei aqui, ó. Todas essa aqui foi umas que eu lavei na mão. Isso aqui tudo eu lavei na mão. Com os macacãozinhos. Roupa de cama finalizada com sucesso. Agora, essa daqui, ó. Acho que foi dali pra cá. Lavei agora. Essas. Lavei os paninhos de boca tudo. Tem ali atrás, tem cobertinha. Fraldinha. Faltam umas fraldas assim, ó, pra chegar. Aí depois eu lavo com o kitbis. Lavei o... O esquiteirinho do... Do carrinho. Tudo lavadinho, graças a Deus. Agora já é quase... Já é quase meia-noite já. Finalizadas as roupinhas. Então, meus amores, eu finalizei as roupinhas ali. As lavadas, né? Aí eu coloquei umas toalhas por cima, pra não pegar pó até passar. E assim, finalizando. Graças a Deus. Tem só esse aqui, mas não é dele. É duplinho dele. Devolver, que ele esqueceu aqui. Vou higienizar a mala, mas vai ser só com paninho, com álcool por dentro e por fora. Agora vai a pior parte, que é passar. Cansada, mas feliz. Finalizei tudo, gente. Lavei todas as roupinhas. Todas as roupinhas do berço, né? Falei cama, mas é berço. Tá? Lavei tudo. Foi quase três dias direto lavando roupa. Gente, isso é muita coisa. Agora vem a melhor, não sei o que ser, a melhor ou a pior parte. Passar tudo isso, que é tudo piquititito. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui abaixo, dar o like, tá? Vou gravar o vídeo também de passar nas roupinhas. Quando o kit dele de berço chegar. Que ainda não chegou, ainda o bucho vai chegar, é pra mim lavar. E tem mais coisinha pra chegar também, né? Aí, conforme for chegando, eu vou mostrando. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!